Nós vamos falar agora de saúde. O número de processos movidos contra operadoras de plano de saúde chegou a mais de 234 mil em 2023. Um número recorde na série histórica feita desde 2020 pelo Conselho Nacional de Justiça. Isso representa um aumento de 60% em relação ao primeiro ano avaliado pelo órgão de controle do Poder Judiciário. Vamos trazer mais informações e mais detalhes ao vivo com a Maria Maciel para a gente saber quais os principais motivos desses processos. Maria Maciel, tudo se judicializa no Brasil, né? E parece que qualquer outra coisa a gente já corre para a Justiça, o que isso vai deixando cada vez mais difícil para que a Justiça possa dar uma resposta celere. Isso mesmo, Wilson. Olha, o principal motivo dessas judicializações é, sem dúvida, negativa em procedimentos, consultas, o que faz com que o consumidor, no caso, o beneficiário, não tenha outra alternativa, a não ser entrar na Justiça. Mas existem outros motivos. E é sobre isso que eu converso agora com o advogado, Juliano Pessoa, que está aqui comigo. Bom, existem vários motivos e principalmente porque nessa negociação administrativa, nem sempre o beneficiário consegue essa resposta positiva que ele quer, não é? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson. E quem nos assiste, de fato, Maria, esse é o grande dilema que se encontra hoje em relação à judicialização da saúde. O presidente do CNJ, inclusive, em uma entrevista recente, diz que irá ampliar os núcleos técnicos da saúde que assessoram os magistrados em todo o país para ver se, de repente, minimiza o impacto dessas judicializações porque, muitas vezes, as discussões técnicas terminam demorando muito a se resolver no judiciário e, quando o magistrado é assessorado, existe um parecer de um profissional da saúde, ajuda muito na celeridade da resposta dessas decisões. Mas é aquela coisa, a gente precisa também perceber que, para o consumidor, como você deixou a cor, termina não tendo saída, muitas vezes, né? Porque, administrativamente, ele se depara com inúmeros obstáculos e negativos de procedimentos, muitas vezes, básicos que não deveriam ser negados, mas, muitas vezes, são porque as operadoras entendem que determinada legislação não deveria ser do jeito que é, que determinada resolução da ANS não deveria ser do jeito que é e, infelizmente, não resta outra opção a não ser buscar resguardar esse direito junto ao Poder Judiciário porque, muitas vezes, existem negativos de procedimentos que, expressamente, estão cobertos e amparados pelas resoluções e pela legislação. Então, naturalmente, é, sim, dever do consumidor, eu diria, buscar resguardar esse direito e fazer com que a operadora cumpra a sua obrigação fazendo com que esses procedimentos sejam cobertos. E meio que as operadoras ganham tempo, né, fazendo isso. Nega, fala, ah, vá, procura a Justiça. Nisso ele vai ganhando tempo, só que isso é prejudicial para esse beneficiário, que muitas vezes ele precisa daquela decisão para ontem. Exato, né, são pessoas que estão, muitas vezes, precisando se submeter a um determinado procedimento, a um exame mais específico, a um procedimento cirúrgico, então não dá para ficar aguardando, infelizmente. E as operadoras, de fato, utilizam desses artifícios. Muita gente, às vezes, termina ficando restrito somente ao pedido administrativo, uma região da operadora, que muitas vezes não resolve. É uma decisão que, muitas vezes, é morosa para chegar ao consumidor, né, a operadora, ela leva todo o tempo, às vezes, que ela tem disponível para responder no último dia, na maioria das vezes. Então, realmente, é um dilema grande que o consumidor vive e o Poder Judiciário precisa, realmente, intervir, trazer ferramentas de aprimoramento dessas decisões, dessas respostas. Existem medidas também, segundo o presidente do STF, que é o presidente do CNJ também, que estão sendo tomadas, multiprofissionais, com vários órgãos, para poder verificar se alguma medida administrativa, ou seja, pré-processual, poderia ser implementada para agilizar algum tipo de conciliação, alguma mediação entre essas empresas e os consumidores, para ver se, de repente, não precisaria se demandar por qualquer coisa. Mas, de fato, a gente precisa aguardar quando é que essas ferramentas existirão. Na prática, até lá, o consumidor, infelizmente, caso não resolva administrativamente, é o que, muitas vezes, faz a salva guarda desse consumidor, é o Poder Judiciário, por decisão eliminada, determinando que se cumpra, que se faça determinado procedimento, que é negado, infelizmente, na maioria das vezes. Você falou aí em mediação, conciliação, seria mais ou menos o papel que faz hoje a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública, tanto estadual quanto federal, em relação a esse pedido. Muitas vezes tenta de forma administrativa também, e aí, se não tiver outro jeito, acaba entrando coletivamente também. Exato. E o Poder Judiciário atuando de forma mais ativa, Maria, nessas questões, de repente, criando algum tipo de mecanismo, alguma ferramenta, pode ser que funcione de forma mais efetiva, né? Porque os órgãos de proteção e defesa do consumidor, por exemplo, tentam, reiteradamente, trazer esse tipo de benefício para o consumidor, mas, na prática, não conseguem isso. Então, talvez, o Judiciário atuando de forma mais participativa, pode ser que isso funcione. Mas, até lá, são aquelas recomendações básicas que nós sempre recomendamos. Inicialmente, é interessante, de fato, repassar o caso para a ANS, né? A ANS, ela termina sendo ativa nessa tratativa entre consumidor e operador. Então, você já abre uma reclamação, busca ajuda da agência reguladora. Muitas vezes funciona, em alguns casos, não resolvendo busca, ajuda dos PROCONs, e não resolvendo, infelizmente, aí sim, busca o Poder Judiciário, porque é a última porta que se tem a bater, e, de fato, é onde, muitas vezes, se resolve os casos. Agora, o lado bom desse número alto é que as pessoas estão mais informadas sobre seus direitos. O aumento também a gente pode ver por esse lado, de que as pessoas com mais informação têm buscado mais também os seus direitos. Isso é um forte indicativo, eu diria, de que as pessoas com acesso à informação, levando esses casos aos órgãos competentes e ao próprio Poder Judiciário, traz essa discussão mais ampla. É preciso que, de fato, haja uma discussão ampla em relação a isso. Tanto é que, hoje, nós enxergamos, Maria, discussão dentro do Congresso Nacional, ou seja, reforma da própria lei que regulamenta esse mercado, que já está sendo tratado no Congresso, a discussão dos reajustes, que muitas vezes são elevadíssimos, ano a ano, principalmente os planos coletivos, também já está sendo discutido no Congresso. Então, ou seja, essa discussão ampla faz com que aconteçam audiências públicas que se ouçam também o lado do consumidor e das instituições que resgordam os consumidores para poder ver se, de fato, a gente consegue encontrar um meio, um termo aí, ou seja, o caminho do meio para realmente satisfazer os interesses empresariais, mas também não deixar totalmente desassistidos os consumidores, como muitas vezes acontece. Então, de fato, essa discussão é interessantíssima, eu diria. Obrigada, então, Juliano, pelas informações. A gente sempre traz aqui essa discussão porque, no final das contas, desculpa, sofre mais aquela pessoa que é a parte mais fraca, os beneficiários que acabam vão esperar um longo tempo para conseguir a aprovação de um determinado ou outro procedimento. É com você, Wilson. Muito bem, Maria. Infelizmente, é isso. A justiça acabou sendo, então, uma porta de busca, de ajuda para conseguir ter um direito que você tem, que foi esterciado, muitas vezes, pelas operadoras. Uma pena, não sei até que ponto nós vamos chegar, mas são informações de prestação de serviço que nós trazemos para vocês. Obrigado, Maria. Maria deu uma torcidinha. Acontece, Maria, ao vivo é assim mesmo. Maria, um abraço ao doutor Juliano Pessoa também pelas informações. A Maria volta daqui a pouquinho, tá?